Não é só a noite de Natal que tem que ser feliz, você que tem que ser feliz, tem que estar feliz em 2002. Tira um guarda-roupa que combine, que valorize o teu corpo, que te deixe bela. E você é bela, viu? Tem que botar essa beleza pra fora. E a Palanque, gente, é a loja que vai te ajudar a ter um guarda-roupa feito com inteligência, feito pra você, nas tuas medidas. Olha, eles trabalham tamanhos grandes... Do 48 ao 56. Há quantos anos? 15 anos. Então eles têm know-how pra saber qual é a roupa de festa que você tem que usar, a roupa sensual que vai te cair bem, que vai te deixar bonita, o vestido, a regatinha do verão. E olha, eles têm preços bárbaros. Uma regata como essa, com borboletinha, em lese, quanto? 29 reais do 48 ao 56. No Réveillon ela é 10. E no resto do ano também, porque ela é sempre fresquinha e vai com tudo. A blusa de lurex? Também 29 reais do 48 ao 56 e tem várias cores. E uma gola super diferentona, né? Aí você vai precisar de uma bermuda, essa no comprimento certo, com a renda, tá super legal, tem várias cores. 25 reais. Mesmo preço da saia. A sainha cargo 25, o shortinho mais curto em gins 25 reais. Tá vendo só, gente? E tem tudo pra você. A linha e tem céus, conjuntos em linho, as calças bordadas, a roupa náutica, tudo isso em 4x100 juros no domingo, em 5x100 juros esperando por você. Maravilhosa. Na Coelho Lisboa, 238 no Tatuapé. 2934523. Domingos de Moraes? 1435-583-9909. Alfredo Pujol? 157 Santana-6979-2176. Palanque. 158, 19340. Sim. Se tem nos... Obrigado.